Fala meus amigos do futebol na geral, eu Fernando Plante estou aqui hoje para deixar o meu palpite para a grande final do Mundial de Clubes da FIFA, aguarde aí após a vinheta A grande final está marcada para quinta-feira, dia 11 de fevereiro a partir das 15 horas, horário de Brasília, no estádio da educação no Catar De um lado aqui nós temos o Tigres do grande atacante Gignac o Tigres que tem um grande esquema tático armado pelo seu técnico brasileiro Tuca Ferret que inclusive faz 10 anos que está na equipe e do outro lado aqui nós temos o Bayern do grande Lewandowski eleito o melhor jogador do mundo aí na temporada com certeza o Bayern ainda este ano não engrenou mas quando engrenar também galera vai ser difícil aí para qualquer equipe então diante desses dados aí eu acredito que o placar vai ser de dois para o Bayern, um para o Tigres este é o meu palpite e quero que você amigo deixe o seu palpite aí nos comentários deixe seu like no vídeo, se você não é inscrito se inscreva em nosso canal eu tenho certeza que você vai gostar ok galera? um abraço a todos e até a próxima!